Thiago Reis, o que você espera do futuro de Itaúsa? Bom, Itaúsa, como todos os bancos, sofreu bastante no ano de 2020 e vem se recuperando mais recentemente. A lucratividade dos bancos deve melhorar frente a 2020, em 2021 e também em 2022. Os bancos seguraram a sua distribuição de dividendos, devem aumentar e eu acredito que quando aumentar a ação valoriza.